olá tudo bem eu sou William Silva hoje eu estou trazendo o tutorial da música é tudo sobre você tá do ministério ou banda ainda não sei o que que é morada ok é música razoavelmente fácil tá não é fácil assim tipo quatro acordes né mas é um fácil tipo se eu treinar o toque entendeu antes de ir para o tutorial deixe o seu like se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações do canal tá bom e se quiser se aprofundar entra no meu curso e vencer meu aluno vip tá bom vamos fazer um bom tutorial então bom é a música tá indo lá menor né ok é introdução tem dois acordes tá lá menor dó maior só isso e aí é eu vou mostrar para vocês algumas opções da introdução porque assim tem muitos elementos na introdução e o que o piano faz é pouca coisa então você pode ficar um pouco insatisfeito com o que o piano faz e aí é lógico né que eu dei aquela preenchidinha para gente ficar com uma introdução mais interessante tá introdução da música ela tá aqui ó só isso aí vem para um dó mas o dó não tem nem o baixo em dó porque você tá fazendo a música vai ficar aqui ó e esse baixo quem vai fazer são os outros instrumentos tá então basicamente a introdução vai ficar nisso aqui ó ok não dá não precisa nem explicar só de mostrar já pegou né só de mostrar se já pegou né lá menor tá vendo dó sempre a mesma frase que que acontece é tem um efeito aí tá estranho que eu não sei o que que é ok que rola na música junto com né e é depois entra a guitarra violão um monte de coisa e acaba preenchendo tudo e acaba até Confundindo aí o que o teclado faz Com base nessa confusão toda Eu criei Uma outra forma aqui de fazer a introdução Vamos lá então A gente vai partir dessa ideia Você vai fazer o baixo Vai entrar, agora vai ficar complicado A introdução, vai fazer assim Ok Agora complicou né Então vamos lá, você vai fazer aqui os baixos normais Lá menor E dó Ok E aí vai ser assim E pula e faz Aí vai pro dó e faz a mesma coisa Tá bem devagarzinho pra você pegar Tem que dar esses Você pode pular até aqui Com o mindinho aqui Aí vai depender da tua digitação E da tua agilidade Eu vou fazer bem devagarzinho Com um dedo só O Túlio de Melo lá do curso de contrabaixo Ele sempre tira barato de mim Quando eu falo que vou tocar com o dedo Então Túlio, essa é pra você Ok Vai pro dó Aí sai a introdução Agora devagar né Mais devagar E também tem a velocidade aí Do player do YouTube Que você pode diminuir Tá Resultado final vai ficar esse aqui Ok O que que acontece Lógico que eu não vou conseguir tocar isso aqui e cantar né Mas na hora que ele começa a cantar O piano continua fazendo essa frase Só que encaixando mais acordes Então vai ficar A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho É você É você Você pode durante toda a música Ou fazer só Como eu disse eu não vou conseguir tocar e cantar isso Essa parte tá A primeira parte aqui Vai ser Lá menor Sol com si Dó Sol com si Lá menor Sol com si Dó Sol maior Mi menor Mi menor com si Com si Sétima Tá Quase Travou aqui Mi menor com sétima Tá E fá maior Beleza A próxima que vai vir a mesma coisa Eu não vou fazer o Senão eu não vou conseguir cantar né Então vai vir A porta da casa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho É você Se eu errar alguma coisa na melodia Vocês me perdoem que eu acabei de pegar essa música Tá É você Beleza Vem a outra parte com as mesmas notas Tá A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobre o passado O pão que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você Beleza Vai pro Mi menor com sétima É você Tá bom Olha Dá pra fazer Só com o acorde Porque eu tô usando aqui Piano e Pede Que se trata de humor chip Você pode fazer um dedilhado Mas eu acho que vai ficar feio Vai dar isso aqui Não acho que vai ficar legal Tira um pouco da característica da música Mas aí você pode escolher Beleza Continuando Próxima parte Vai ser um Fá maior Mais perto do monte Sol maior Mais perto da face Vai ficar alta a música Eu não vou ficar me esgoelando aqui É Lá menor Espanto com peso Vai vir essa parte aqui Da tua glória Vamos pegar então Detalhadamente Fá maior Mais perto do monte Sol maior Mais perto da face Lá menor Espanto com peso E agora vai vir Dó Sol com si Lá menor Sol Tá bom Dó Sol com si Lá menor Sol Então vai ficar Da tua glória Beleza Beleza Mais perto da glória Mais perto da morte Tá Então Fá Mais perto da glória Sol Mais perto da morte Lá menor O medo quer me parar Tá Então vai ser Lá menor O medo quer me parar Sol com si Beleza Vamos até aqui Então vou tocar essa parte toda Tá Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com peso Da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Beleza Beleza Até aqui Agora vai vir Então me tira o medo Vai cair no Fá Então me tira o medo Beleza Fá maior E me faz dizer Moisés Subá 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 Em meu lugar Ok Então ó Fá maior Então me tira o Fá maior E me faz dizer Moisés Vai ser Sol e Lá menor Subá Em meu lugar Beleza Mi menor com sesta Com sétima Engasguei com a sesta hoje Me faz entender Beleza Agora vai vir pra outra parte Tá É Agora vai ser praticamente a mesma sequência Fá maior Que a tempestade é você Chuva forte é você Então Fá Tá Sol, Lá menor, Mi menor Com sétima Falei sétima Então vamos lá Que a tempestade é você Tô com preguiça de cantar Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas Aí repete a mesma coisa A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Beleza Parou aqui Vou vir do começo Tá Só tocando os acordes E falando a letra Tá bom Vamos lá Então A porta Da casa mais simples Que o anjo da morte Não entra A estrada que corre Pro mar O vento Que abre o caminho É você É você Continuando A nuvem que aponta O destino É a mesma que cobre O passado O pão que sacia A fome A rocha Que mata Minha sede É você É você Eu já devo ter levado Já Uma solicitação De direitos autorais Até aqui Aí vai Mais perto Do monte Mais perto Da face Me espanto Com o peso Da Tua Glória Mais perto Da glória Mais perto Da morte O medo Quer me Parar Então me tira O medo Que me faz dizer Moisés Subai Meu lugar Me faz entender Aí vem pra outra parte A Que a tempestade É você Chuva Forte É você Vento Forte É você E o que me faz Tremer As pernas A A porta Aberta É você Mas a fechada É você É tudo Sobre você E eu também Vou subir Beleza Até aqui Bom Tem 500 mil repetições Se eu for repetir A música Tem 8 minutos Se eu for ficar aqui repetindo Tudo que acontece Vou dar uma hora De tutorial Vamos pra próxima parte Que é mais interessante Bom Depois que cantou Um monte de coisa Aí vai vir pra essa parte Que eu vou subir No monte Que é Fá Sol Lá menor E Mi menor Com sétima Eu vou subir Eu vou subir O monte Que muitos Desistiram Eu vou ficar lá Até te encontrar Já nem sei cantar essa parte Ok Aí vai vir agora Aqui de novo Os mesmos acordes Fá Do ministério Do ministério Na música Ministério Morada Vou fazer morada Beleza Eu vou ficar lá Não pode rir Até te encontrar Esse compositor É bom Vai repetir isso Um monte de vezes Vai voltar Pro mais perto Da glória Tal Aí é só ouvir a música Que vocês vão pegar As sequências Tem uma parte Que eu tenho que passar Pra vocês aqui Então tem uma outra parte Que eu deixei passar Pra trás aqui Que tem uma convenção Tá Uma frase Tá aqui Mais perto Da glória Mais perto Da morte O medo Quer me encontrar Então me tira O medo Que me faz Dizem mais Diz Subar Em meu lugar Agora Tá E me faz Entender Vai fazer Para Para Que a Tempestade É você Tá bom Essa convenção Que a Tempestade É você Vamos pegar Essa parte Tá Então vai fazer aqui É Letra Aqui Que me faz Dizem mais Isso Vai Em meu lugar Beleza Aí vai vir Um mi menor E me faz Entender Vai vir Dó Dó Sol Mi E aí cai No acorde De fá Que a Tempestade É você Beleza Vamos ver aqui Dó Fazer com uma mão Dó Si Sol Mi E cai E cai no acorde De fá Pode ser Aqui Pode ser Aqui Aí vai depender De onde você faz O acorde Tá Então de novo Então me tira O medo Que me faz Dizer Moisés Subar Em meu Lugar E me faz Entender Que a Tempestade É você Tá bom? Vai ter que cair Certinho Beleza? Mais uma vez Devagarzinho Ok Vamos dar continuidade Que agora tem O solo Da música Vai ter o solo Tá? Que já é o final Da música Né? Pra voltar Vai ser aqui Fá maior Sol Lá menor Ré com Fá sustenido Tá? Vou baixar uma oitava É Fá Um e dois e três e quatro Um e dois e três e quatro Um e dois e três e quatro Aí vem um ré com Fá sustenido E dois e três Duas vezes Fá Um e dois e três e quatro Um e dois e três e quatro Um e dois e três e quatro Um e dois e três e cai no Fá Um e dois e três e quatro Fá de novo Um e dois e três e quatro Sol, um, dois, três, quatro, sol de novo, tá? Aí vai pro Fá de novo, um, dois, três, quatro, um, dois, três, sol, um, dois, três, quatro, um, dois, três, aí vai pro Lá menor, aí volta pro começo da música, né? A nuvem que aponta o destino, tá bom? É, vai acabar assim, tá? Então aqui não preciso, né, ficar tocando tudo de novo aqui pra vocês verem, porque são só repetições, né? E eu sei que vocês são ligeiros aí, conseguem pegar tudo, tá? Olha, é que o que atrapalha um pouco é que a música é muito extensa, então eu não consigo tocar ela na sequência certinho da música, pro vídeo não ficar muito longo, né? É, mas se você pegar, tá? Mais a cifra que eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo e ouvindo a música, você vai se achar tranquilamente, tá bom? É, queria aqui mandar um abraço aí pra todos os alunos do curso, né? É, graças a Deus o curso tem sido uma bênção aí e os alunos têm gostado muito, né? Sempre recebo mensagens aí de agradecimento dos alunos e também queria agradecer a eles aí pela confiança, tá? Em ter comprado o meu trabalho, o meu curso, né? Você que ainda não é aluno, tá? Entra lá, vem conhecer o material que eu tenho que é totalmente diferente aqui do YouTube E no grupo VIP a gente conversa bastante, tira dúvida de alunos Hoje mesmo tem sido um dia muito produtivo dentro do grupo, tá bom? Do grupo não, dos grupos, né? Então se você não é aluno, o link tá na descrição do vídeo, tá? E eu te convido a conhecer o curso e também a ter o meu suporte pessoal, tá bom? Um abraço a todos vocês, tá? Fiquem na paz, em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Tchau!